Essa multimídia super completa vem de fábrica com 2 gigabytes de RAM, é isso mesmo. E também com Android, sistema operacional Android 9.0, espelhamento para Android e iOS, via Wi-Fi e cabo para todas as versões, ela tem Bluetooth, GPS nativo integrado, rádio AM e FM, DVD player, ela tem uma tela de 7 polegadas, touchscreen, de alta sensibilidade, é um aparelho muito fera, possui TV digital, controle remoto, acompanha também a câmera de ré dupla função. Eu vou estar mostrando aqui as principais funções, os diferenciais desse aparelho, que é muito bacana. Logo aqui a tela inicial do aparelho com uma skin super leve, ele é um aparelho muito rápido também, olha que legal, com alguns atalhos já no início, acesso rápido aos aplicativos, ele vem com Android 9.0, então você pode estar baixando os aplicativos de sua preferência através da loja de aplicativos, você loga a sua conta aqui na Play Store e vai estar baixando o Spotify, o Waze aqui, a gente já baixou, já vem na verdade com Waze e YouTube, mas você pode estar baixando aí os aplicativos de navegação que você preferir, quem tem motorista de aplicativo aí, o Uber 99, pode estar baixando aqui para usar na tela do aparelho, porque esse aparelho tem conexão Wi-Fi, então você pode estar espelhando, na verdade roteando a internet de um celular, do dispositivo móvel e usar direto no aparelho, ele funciona exatamente como um tablet mesmo, olha que legal, como ele tem 2 GB de RAM, ele é muito rápido, ele não trava, não engasga as operações, usar simultaneamente aí vários aplicativos que ele suporta muito legal, diferencial mesmo desse aparelho, que é bem dotado aí com memória, além de 2 GB de RAM, também tem 16 GB de memória ROM para você baixar aí os aplicativos e é expansível até 32 GB, ele tem entrada aqui para cartão de memória, duas entradas de USB, essa frontal e uma traseira através de um cabo extensor, aqui as luzes do painel em LED, elas são iluminadas, daqui a pouco eu vou mostrar, com a ligação da iluminação, está mostrando aqui, a tela inicial já tem acesso rápido ao Bluetooth do aparelho, que você pode parear seu celular, os dispositivos que você queira, inclusive o celular você consegue baixar a agenda, fazer ligações, receber, também tem o tocador de música através do Bluetooth, mas ele não está conectado aqui, então você faz todo o gerenciamento aqui do Bluetooth através já de um atalho na tela inicial, também tem aqui um atalho, um tocador rápido aí para as músicas, então aqui você estiver já com o dispositivo, o legal desse aparelho é que ele reproduz por pasta, então é uma vantagem em relação a muitos aparelhos do mercado que não tem essa função, mas a gente está sem um dispositivo aqui com músicas, então não reproduziu ali, aqui atalho para os rádios, o legal diferencial é que esse aparelho tem rádio AM, então a grande totalidade das multimídias hoje só vem com rádio FM e o sintonizador dela é muito bom, é uma tela bem bonita, que você pode estar mudando as rádios, fazendo a seleção, então ele tem essas memórias, são três níveis para você memorizar as rádios preferidas, busca automática e tem a manual também, que é bem simples de mexer. E aqui acesso rápido as configurações do aparelho, eu vou entrar no detalhe daqui a pouco, aqui atalhos também que você pode definir, aqui no caso está para o tocador de música e para o rádio, aqui bem pequenininho, aqui a parte do relógio e calendário, então você clicou ali também, você consegue atualizar, e botão aqui da casinha, você volta para o menu inicial, quando estiver em alguma outra operação, o botão de voltar aqui, você abre os aplicativos que estão em execução, igualzinho num celular ou num tablet, você pode estar fechando eles também, se clicar aqui ele fecha todos de uma vez, aqui desculpe, a tela você consegue escurecer, então é uma função bem legal também, você está durante uma viagem, a noite, numa utilização mais longa, e não quer aquela luminosidade do aparelho no seu rosto, você pode clicar naquela função, e clicou na tela aqui, ele já volta, então clicou ele desliga, e clicou ele já volta, você tem aí essa função de descanso de tela, tá? Se eu clicar aqui, ele já desce, arrastando aqui as funções do Android, né? A parte do Wi-Fi, Bluetooth, né? A parte de configurações do som, e outros ajustes, né? Captura de tela, olha esse aparelho que tem várias equalizações pré-definidas, está vendo aqui? Reforço de graves, né? E tem a customização também, que você pode fazer, né? O balanço dentro do veículo, da parte de equalização, né? Através desse recurso, então é um aparelho muito completo na questão de equalizações também. Os aplicativos, né? Ele vem já com o Google Maps instalado, né? E de fábrica, então é legal sempre você fazer também a sua atualização, logando aqui na conta da Play Store de todos os aplicativos, né? Ele vem aqui com o menu rápido do veículo, para ajustes, né? Inclusive da parte de som, que eu já havia mostrado, tocador de música. A parte de navegação, ele vem com o iGo, né? Next, instalado. Então ele já vem com o iGo Next Gen instalado. Também, aplicação de rádio, relógio, a parte de comandos de volante. Então, essa multimídia, ela é preparada com o sistema SWC, né? Tem todos os cabos no chicote, para fazer a ligação. E você faz aqui a configuração dos botões, né? Mais a parte de instalação, isso aqui. O pessoal aí que conhece, que faz a parte de instalação, vai estar utilizando. Aqui, acesso à TV, né? Nós não estamos instalados ainda. Mas aqui, o aplicativo da TV Reprodutor de Vídeo, né? Aqui, alguns aplicativos que já vêm instalados nela. O DVD Player, então é legal, esse aparelho tem. Reprodutor de mídias, DVD e CD, né? O Waze Connection, esse aplicativo aqui, é o que ampara, auxilia a parte de espelhamento, né? Então aqui, conectei meu telefone celular, né? Esse aplicativo também tem que estar baixado no seu telefone celular, né? Seja Android ou iOS, ele tem suporte para todas as versões, para espelhamento. E você pode estar fazendo espelhamento do Android via cabo e Wi-Fi. E o iOS, através do Wi-Fi, você vai conectar aqui conforme as instruções, né? E tendo esse aplicativo também baixado no seu aparelho, tá? Aqui, a parte de gerenciador de arquivos. Ele já vem com o Gmail instalado, né? Atalho aqui para o Google, né? Não estou conectado na internet, mas ele já vai para o Google, né? Aqui, a parte de gerenciamento da multimídia, né? Então, para você limpar a memória, o cachê e algumas outras funções, né? Um acesso rápido ao iGo, né? Um reprodutor de imagens, né? Aqui estão as imagens que estão aqui no dispositivo móvel, né? Do pendrive. Também aqui, um manual, que é bem legal. Ela tem um manual embarcado. Esse manual é em inglês, né? E a gente tem a versão português traduzida desse PDF. Caso necessite, não solicite após a compra, tá? Então, é isso. A multimídia é muito legal, bem completa, né? Aqui, alguns outros atalhos, né? Reprodutor aqui de PDF, agenda que esse aparelho tem, que é legal também. Você pode usar no próprio veículo ali, agenda. Uma coisa bacana é esse APK Installer. Permite que você baixe aplicativos de extensão .apk e instale facilmente através dessa aplicação que você faz aqui a instalação, gerenciamento. Por exemplo, algum aplicativo que não esteja na loja de aplicativos disponível Algumas versões, por exemplo, de Netflix eles estão vetando para alguns dispositivos. Então, você consegue entrar no site procurar lá o netflix.apk que é o aplicativo para baixar baixar num dispositivo como um pendrive coloca aqui, entra aqui e faz a instalação. É muito simples. E aí você vai ter na sua multimídia o aplicativo que você desejar e pode estar baixando dessa forma também, tá? Aqui, algumas outras aplicações a bússola, calculadora e o navegador padrão que vem é o Google Chrome. Google Assistente Então, ele já vem com o Google Assistente instalado, né? Esse aparelho, além de ter o microfone embutido nele que é esse microfone aqui ele tem também a saída para microfone externo. Então, se você quiser instalar, né? Para ter um microfone mais profissional no aparelho, né? Além desse microfone, que é muito bom esse embutido também tem lá nos cabos RCA's a entrada, na verdade, para microfone externo. Tem umas configurações importantes para o aparelho, né? Aqui na parte de configurações tem todas as configurações aí de Android rede, internet, aplicativos, tela então aqui você consegue definir plano de fundo é legal aqui que alguns planos de fundo já pronto, olha que legal tem uma infinidade aqui de papel e de parede planos de fundo estáticos e dinâmicos ele tem planos de fundo aí interativos e olha só que legal que você pode estar colocando e definindo aí para deixar em uso na multimídia então é um aparelho bem dotado de recursos também de imagens, né? Então aqui você pode definir tamanho de fonte temas, tem alguns prontos já vou deixar um plano de fundo diferente aqui só para a gente se divertir um pouco aproveitar o recurso aí da multimídia vou deixar esse então e aqui você pode escolher se é na tela inicial, de bloqueio como num tablet mesmo, no celular, né? tem o screenshot que é você printar a tela, né? a parte de acompanhar o armazenamento, né? as contas, Google e tudo mais aqui dentro de carro você tem algumas configurações importantes configurações para navegação, né? que são básicas esse aqui, ó definições de condução tem um detalhe importante que é configurações de vídeo se você não habilitar aqui ele não tem como reproduzir lá os vídeos com o carro em movimento então, ao dirigir é permitido assistir vídeo? sim, você deixa aqui e aí não terá problemas, tá? aqui as definições básicas, né? você pode ativar o aparelho com qualquer trecla tem uma infinidade de configurações legais que poucas multimídias hoje oferecem no mercado ainda mais com custo-benefício como o dessa aqui que é muito bom tá? aqui a gente já mostrou as equalizações, né? a parte de controle de volante aqui, ó booting logo settings aqui você consegue estar selecionando o logo de inicialização do aparelho então você pode personalizar conforme a marca e o seu veículo mesmo, né? você pode customizar porque aqui já tem os logos da grande totalidade das montadoras eu vou te mostrar agora e definir logo de boot a senha quatro vezes o número zero olha que legal ele já vem aqui com uma grande totalidade, né? dos logos aí da maioria das montadoras hoje que atuam no mercado então você pode estar selecionando ah, meu carro é um Hyundai ok coloquei tá definido tá? está aqui o logo, né? você pode ver aí inicializando com o logo da Hyundai conforme de configurações de logo, né? então aqui em carro booting logo settings tem como você colocar um logo de preferência você pode estar selecionando num dispositivo que nem pendrive ou micro SD a imagem que você queira para inicializar no lugar do logo lá eu tenho até aqui exemplos de outros logos ah, não gostei do logo que tem na máquina que eu quero colocar o da marca do meu carro personalizado mais bonito então você pode estar customizando de acordo com o que você quiser inclusive a imagem que você quiser mas eu vou colocar como exemplo aqui o da Mercedes olha que legal você dimensiona tudo colocou ele salvou eu coloquei o logo que eu quero então tem aqui a antena da TV digital mostrando aqui no vídeo e STB então esse aparelho não está conectado aqui estamos num ambiente fechado não é as condições que se faz a conexão mas eu vou mostrar aqui ele é simples de mexer a parte de TV também você faz a varredura dos canais o aplicativo aqui ele é rápido já entrou é o ISDB TV digital então se eu quiser por exemplo fazer a procura dos canais coloquei aqui a scan completo ele já está ali a buscar os canais faz toda a varredura terminou ele já entra para a lista dos canais e você consegue assistir eu refiz aqui consegue assistir normalmente através da aplicação da TV acabei de fazer o roteamento da internet do meu aparelho celular para multimídia então ela está conectada eu vou entrar aqui no YouTube é a primeira vez que eu executo o aparelho no YouTube então às vezes precisa de alguma atualização vai demorar um pouquinho mais mas já entrou bem rapidinho vou colocar uma música aqui para a gente sentir que legal que é assistir isso dentro do carro você está numa viagem pode estar colocando o cantor de sua preferência o show o que você quiser eu vou entrar mostrando aqui na prática a qualidade de imagem desse aparelho é fora do comum eu estou aqui com algumas imagens que eu baixei nesse pendrive a nossa loja é a propaganda da Prime Auto e vou estar mostrando pra vocês aqui, olha a qualidade a resolução que tem esse aparelho que legal, olha as cores vivas que tem esse aparelho resolução muito top mesmo é um aparelho show de bola mesmo, a gente escolheu com muito critério pra estar colocando pra vocês a venda na loja e você ter a mão, um aparelho de ponta com ótimo custo-benefício olha isso, cada imagem com resolução muito legal, olha isso então é um aparelho aí pra você curtir bacana você que gosta aí de tecnologia de uma boa qualidade de imagem de som logo após eu vou mostrar aí as ligações que esse aparelho tem pra você conectar aí sub, potência, caixa ele é todo equipado todo dividido lá na parte de instalação pra você ter algo de alta fidelidade mesmo mas olha que resolução que tem um aparelho é de impressionar mesmo uma noção da qualidade desse aparelho da construção desse aparelho eu vou filmar ele aqui na íntegra então ele é um aparelho de tamanho 2 Tim atrás dele aqui ele é feito em alumínio então isso permite que ele não esquente muito e ajude no resfriamento aí do aparelho agora olha a qualidade da construção desse aparelho tá dos conectores né o chicote desse aparelho que está aqui olha só vem com todas as ligações aí pra exclusiva pra iluminação lá dos LEDs que eu comentei dos comandos de volante a específica para câmera de ré legal que já vem com fusível no próprio chicote aqui no próprio cabo de ligação então mais uma proteção pro seu aparelho né aqui acompanha também a câmera de ré como brinde a antena do GPS a antena da TV e o super controle remoto mas olha aqui os RCA's desse aparelho que legal tá tem um aparelho muito bem construído né com opções aí de som na entrada pra microfone externo todas as entradas pra você ligar um som de potência de qualidade né com sub com amplificador né e aqui a antena Wi-Fi que vem no aparelho né é um aparelho muito completo né bem construído né aqui o diagrama de instalação pra facilitar aí pro instalador assim como no manual né mas um aparelho de extrema qualidade então tudo isso num único aparelho é quase impossível você encontrar e nós estamos oferecendo pra você através dessa multimídia da marca Avancer AVD 6955 o melhor custo-benefício do mercado isso mesmo você tem todos esses atributos um aparelho muito completo com opções aí de hardware de software tá e com uma velocidade muito boa com 2 GB de RAM pode ter certeza que você vai fazer uma excelente escolha né e e e e e Obrigado.